O Cedro do Líbano é sábio, singular, mágico. Em seus três primeiros anos, raramente ultrapassa 5 centímetros em altura, enquanto suas raízes avançam até 1,30 metro centímetros dentro da terra. Aos quatro anos, tem início uma nova fase de crescimento. Lento, mas contínuo. O Cedro ganha cerca de 20 centímetros por ano. Entre os 20 e 40 anos, são geradas as primeiras sementes. Depois disso, vem a maturidade. O Cedro pode chegar a 40 metros de altura e seu tronco talvez supere os 2,5 metros de diâmetro. O Cedro adulto poderá ser largo e alto, representando harmonia, energia e solidez. Se bem tratado, resistirá ao calor e ao frio, ao vento e à chuva. E viverá por séculos e séculos, com vigor e saúde. O Cedro é nativo das montanhas entre Líbano, Síria e Turquia. Sua história se confunde com a história da humanidade. Sua madeira compacta e homogênea foi utilizada pelos fenícios para a construção de embarcações comerciais. Os egípcios empregavam sua resina nos trabalhos de mumificação. E sua madeira também serviu de base estrutural para monumentais construções, como o famoso Templo de Salomão, em Jerusalém, e também nos palácios dos reis Davi e Salomão. A Bíblia faz 75 menções à árvore. O Cedro, portanto, é um perfeito símbolo da sustentabilidade. Somente com solidez, integralidade e harmonia, seremos capazes de vencer os cinco grandes desafios da atualidade. Prosperidade com sustentabilidade. Geração de riqueza com justa distribuição. Geração de resultados e qualidade de vida no trabalho. Concorrência aliada a valores e princípios. Pensar e fazer. Esta é a economia do Cedro. Uma ideia, um conceito dinâmico, uma metamorfose. E você, já faz parte desse movimento revolucionário? Legenda Adriana Zanotto Você, já faz parte desse movimento revolucionário? Você, já faz parte do Cedro. E 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 você, já faz parte do Cedro. Obrigado.